Não sei se vai funcionar, vamos tentar, né? Boa noite! Gente, até me distraí aqui pintando. Boa noite, gente! Vocês vão me dizer se tá funcionando, que eu vou fazer hoje do meu ateliê. Vamos ver se a internet vai ajudar. Porque a gente deu uma arrumada aqui pra ver se eu consigo fazer daqui pra ficar mais prático pra mim. Oi, Al! Oi, Rafaela, Deia! Gente, saudade de vocês também. Tô cheio de encomenda. Não tava conseguindo parar pra arrumar a peça, né? Preparar. Oi, Maria Luísa! Oi, Araci! Vamos ter textura. Oi, Chico! Saudade de você, Chico! Consegui mais mandar mensagem. Tô pintando aqui, terminando de preparar. A parte de dentro. Ai, oi, parceirinho! Oi, Nauri! Oi, parceiro! Oi, Didi! Oi, Didi! Maria Elisabeth, boa noite! Ai, obrigada, Nauri! Vou usar os papapés hoje, Nauri. Aqueles papel textura. Os pezinhos do Chico. As ferragens, né? Os pezinhos do Chico. Oi, Terezinha! E Eliane! Gente, vou chamando todo mundo. Acho que dá. Oi, Zayda! Oi, mãe! Marilda! Chegou a atrasar? Chegou não, Marilda! Tá na hora! Ainda não comecei. Gente, acho que dá pra quebrar o galho. Depois a gente conserta o que for. Tá meio desfocado? Fran. Ó, Luan! A Fetscraft. A Fran falou que tá meio desfocado. Deixa, de repente, aberto aí pra ver. É, gente, eu tô testando a internet aqui pra ver se vai funcionar, tá? Tô fazendo do meu ateliê hoje. Vamos ver se vai funcionar. Porque eu sempre faço do quarto do Luan. E aí fica... Porque a internet lá é melhor. E mesmo assim não funciona, né? Oi, Fernanda! Essa é textura, Fernanda. Papel textura. Papéis do Nauri. Mais o guardanapo. Mais ferragens. Boa noite, gente! Vão chegando aí. Já tô... Já vou pegar o papel pra mostrar pra vocês qual eu escolhi. Na verdade, eu escolhi dois. Oi, Joana! Tá ruim ainda, Rossana? Acho que não tá funcionando muito bem, não. Vou dar uma examinada aí. Melhorou? Oi, Shirley! Saudade de você! Oi, Ieda! Deixa eu deixar ela secando. Gente, eu peguei esses papéis aqui, ó. Meu parceiro, Nauri. Tá dando pra escutar? Pra escutar, né? Hã? Pra escutar, né? Tá. 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 Ó, eu vou usar esses papéis assim, ó. De textura, tá? Um eu vou colocar a guardanapo. Oi, Tamara! É verdade, Nauri! Amanhã é feriado aí, hein? Ai, que bom, Fran! Oi, Kenia! Acho que sou eu que tô com o som baixinho, Shirley. Tô falando baixo. Parece que entupiu o ouvido agora. Doida, gente. Gente, eu vou usar esse outro papel aqui que eu já tinha em casa, ó. Que eu já tinha passado goma laca nele. Eu geralmente uso esse aqui só passando betume mesmo em cima. Então, eu já tinha ele passado betume. É, aliás, goma laca, tá? Mas eu vou usar ele na parte de baixo. E vou usar esse aqui pra aplicar o guardanapo. Deixa eu só ir medindo aqui e tirando os pedaços que eu preciso. Que pena que aqui faltou tão pouquinho. Dá pra fazer toda a peça aqui. Ah, é, Bianca? Que massa! Como assim? Me conta isso, quero saber. De todos os gaúchos. É isso mesmo. Amanhã é dia do gaúcho. Dia 20 de setembro. Olá, Olímpia! Luciane! A gente vai compartilhando, chamando gente aí pra assistir a live. Eu nem lembrava do feriado, gente. Que maravilha! Seguir pro sul de novo. Eu vou cortando aqui mais ou menos, só pra tirar o pedaço que eu preciso. Depois eu tiro o resto da sobra com lixa. Semana farroupilha! É verdade! Você daí também, Bianca? Ô, delícia! Muito bom! E pro parque farroupilha. Teve um grande do sul. É verdade! Que massa, gente! Vou tirar até lá Eu passei a indiana nesse papel Mas é porque eu já tinha guardado Que eu gosto de usar ele também na cor natural dele, tá? Então eu acabo aqui Deixando com a indiana preparada Eu já posso passar o betume depois em cima Aí quando eu passei na parte que eu usei Eu passei nele todo Ó Papel textura Gente, na Uri tem folhas assim, ó Muito interessante os pedaços que tem A gente pode tirar pra fazer os pedaços da caixa, né? Vai tirando os pedacinhos É bem legal Tem várias texturas Aí eu vou usar esse aqui, ó, que eu passei Ele já é nessa cor, tá? Só que eu passei também a goma laca indiana Eu usei uma vez ele E eu já passo ele nele todo Geralmente eu já deixo ele todo passado Ah, Chila, entendi Gente, às vezes não dá pra compartilhar, né? Tem que sair e voltar Aí eu vou aplicar a cola aqui Deixa eu mostrar pra vocês Vão entrando aí, vão compartilhando Gente, amando todo mundo pra assistir Aproveitar que amanhã é feriado, né? É verdade, Bianca Bianca Bianca, eu quero te ver agora Eu vou pra Mega agora em outubro Quero ver todo mundo aí, hein? Isso aqui é cola, gente Cola branca Oi, Cris! Gente, oi pra todo mundo aí Que eu não vi que eu tava de cabeça baixa cortando Vou passar cola aqui, ó Vamos, Bianca Se Deus quiser Tô indo pra aí Tô indo pra aí Agora é em outubro E meus priminhos Meu irmão Não sei ainda, Nauri A mãe acho que ainda não decidiu se vai Oi, Déia Renatinha A Rose Joana Você vai, Joana? Nossa, que máximo, gente Vamos combinar então Pra todo mundo se encontrar Vou aplicar o papel só aqui fora Que eu já ia trazer uns pedaços aplicados Mas não deu tempo, gente Eu tô com bastante Encomenda e coisas pra fazer aqui Acabei atrasando Quase que não venho novamente Tchau, tchau, tchau Não acha papel, Aline? Papel textura? O Nauri tá aí na live Ele tem pra vender Deixa eu pegar meus grampos aqui Ó, Nauri tá aí, ó Nauri Júnior Ele tem os papéis pra vender, tá? Continua travando a asta? Dá uma olhada aí, Lua Gente, tá travando aí pra todo mundo O som tá baixo ainda Como é que tá? Olha, vi a Sandra Aqui em cima, fotinho Valéria Ai, perdi Qual foi a conversa? Oi, Djalma Oi, Eliane Carneiro Tá legal aí? Que bom Gente, vão falando aí Como é que tá Pra gente ir vendo se é aqui Pra tentar arrumar Porque Aqui fica mais prático Eu fazendo aqui da Do meu ateliê Porque eu já tenho tudo, né? Eu só me espicho De um lado pra outro Eu acho as coisas que eu preciso Oi, Ana Paula Eloisa Gente, tá com saudade de vocês Vou deixar colando aqui Gente, quem puder testar aí Pra sair e voltar Pra ver se começa a funcionar É melhor Porque se eu saio aqui Não sei se volta Oi, Ruth Oi, Dolores Tudo bem? Oi, Ju Oi, Catita Não conseguiu no computador No Marquinhos, não? Oi, Eranice Artesanar e Araújo Esse papel de alma É papel textura Ele demora um pouquinho Pra colar Eu devia ter colado antes Mas não deu tempo De ficar segurando Eu digo Vou entrar assim Senão Eu não consigo mais É papel textura O Nauri tem, gente Só pedir pro Nauri aí Que ele tem pra vender, tá? Tô fazendo papel textura, Denise Gente, vão compartilhando aí Chamando todo mundo Curtindo Aí eu não vi direito Mas eu vou Uma guirlanda Eu não entendi direito Gente, hoje a gente tem O lançamento de um curso também, tá? Lançamento que não é lançamento Que eu já tinha dele É que ele vai voltar agora online E um pouquinho Assim mais Completo Vamos dizer assim Boa noite, Vilma Que bom Obrigada, Vilma Lucy Tudo bem? Oi, Maria José Ah, vou ver, Rose Marcelo Vou ver isso Regina Eu passei Goma laca indiana Mas eu já tinha passado nele Há um tempo atrás, tá? Eu passei Quando eu passei Eu passei nele No papel todo Agora eu tô só Tentando colar na minha caixa Porque ele é meio Demorado um pouquinho, né? Tem que ficar segurando Deixa eu botar aqui Na parte da tampa Pra ir colando Gente, na tampa Eu vou aplicar esse aqui, ó Que são as folhas Que o Nauri vende, tá? O Nauri tá aí na live, ó Ele vende essas folhas Que legal, Grace Deus quiser Vai sim Vou tirar um pouco a mais Vou deixar colando aqui Gente, é cola branca, tá? Que eu tô passando Oi, Verônica Na lateral Ó, na beiradinha de cima E por dentro Eu usei esse aqui, ó Marfim Tá? Da Full Color Oi, Mi Saudade de você, Mi Vou botar o contrário Vou botar um peso Cola branca, Heloísa Oi, Nina Recebi a caixa, Nina Oi, Sandra Brito Saudades de você, Sandra Sandra Brito É uma caixa Uma peça Que a gente vai fazer Em aula online Tá? Grupo fechado A gente vai fazer Betume Vamos fazer Umas duas caixas Mais ou menos Vou ensinar Também os Algumas Passar algumas dicas Do Betume Alguns trabalhos Aí a aula vai ser Trinta reais, gente Isso na Depósito, né? Quem quiser pagar Com cartão Também dá Aí Valor de trinta e três Mas eu vou mostrar A peça pra vocês Eu já tinha ela Em vídeo aula Só que era Só a peça Só ela mesmo Só a caixinha E agora a gente vai fazer Um pouco mais Que são todas As Vamos ver os betumes Como usa Ah, não, Nina Claro que não, menina Só tu, Nina Você parece Oi, Nildinha Gente, saudade De todo mundo Fiquei duas semanas Sem aparecer, né? Todo mundo Tirou o dia 15 Pra gente fazer A entrega De De peça Eu tava Ficando doida Oi, Ieda Oi, Giane Patrícia Brandão Boa noite Agora tá quase Quase, 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 quase Gente, vamos chamando todo mundo aí Pra assistir a live Aproveitar quem é aí Do Rio Grande do Sul Que amanhã é feriado Compartilha pra ajudar A divulgar meu trabalho, gente Quem puder ajudar, né? Outras pessoas Um monte de gente Precisando aprender Pra aprender A fazer a sua peça também Tentar montar aí Pra vender Ó, Ná Tem esse aqui, ó Ele já é nessa cor Mas eu passei Igual uma laca indiana Tá? Oi, Cuca Ok, ó Oi, linda-se Gente, a Cuca Tá aí, ó Dando oi A Nina Dando oi Pra Irenice A Renatinha Dando o coraçãozinho Pra Al Oi, linda Mark Tom Boa noite Lilian Lilás Travou, Lilian Oi, Lourdes Olha, a Lourdes Tá por aí, gente A Lourdes foi a última Que tirou a peça Da live Nair Demorou, mas Chegou, né? Chegou ainda em hora Tá me obedecendo, viu Renatinha? Tô obedecendo Eu sou obediente Boa noite Patrícia Vasconcelos Tânia Eu só colei, ó Cortei papel textura Tá? Papel textura Escolhi esse aqui, ó Ele já é nessa cor Mas eu passei a goma laca indiana, tá? Eu passo a goma laca indiana Pra quando Eu já quero passar o betume em cima Quero passar o betume em cima E só limpar Tá? Aí eu já deixo o papel preparado Nesse caso Eu vou pintar ela Mas meu papel já tava preparado, tá? Travou de novo É duro, Ruth É duro sim Gente, vão compartilhando E chamando todo mundo A parte de cima Eu colei esse outro papel aqui, ó Que é o que na Uri Vende as folhas Tá? Aí eu tô colando também Na parte de cima Da minha caixa Oi, Prika Deixa eu tirar a sobra aqui Antes que a alma Me faça eu guardar Tirar o estilete daqui Né, Al? Al, tu terminou? Como é que tá As encomendas aí? Eu perdi Hoje não acompanhei muito O grupo Pronto Guardado Oi, Liana Rastelli É Liana que me dá oi Bom dia Gente, ele é lindo Olha Goma laca Eu tinha passado já a goma laca indiana Antes do meu papel, tá? Mas nesse caso aqui Não precisaria Tá? Não vou utilizar a goma laca Só porque ele já estava mesmo Com a goma laca Poderia ser assim Direto no papel Oi, Alessandra Azevedo Não, Alessandra Chegou não Eu tô recém colando O papel textura Na minha caixa Nossa, Mi Saiu tudo isso Esse Esse corretor é papo, né? Deus, Felipe Gente, a parte de cima Eu vou botar ainda Guardanapo Deixa eu tirar Minhas coisinhas daqui É A parte de baixo Eu vou usar Esse laranja aqui, ó Que é o laranja metálico Tá? Aí eu vou pintar Com esse laranja Por cima da minha textura Deixa eu pegar um outro potinho aqui Gente, quem não tá enxergando Afasta os comentários Aí pra direita Oi, Lu Santos Também, Lu Não estraga, não Chilês Não estraga, tá? Gente, esse laranja é lindo Vou mostrar pra vocês Olha só Lindo, né? Laranja metálico Eu vou passar duas de mãos aqui Eu acho que pra cobrir bem Ó Aí eu vou vir só com o pincel macio mesmo Vou passar, tá? 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 Ó Hum, peraí que eu já sujei aqui dentro Oi, Teu, Macedo Boa noite É, Nauri A Nina gostou da outra live E eu ainda não consegui assistir, não Na verdade, não assisti nada, né? Difícil eu conseguir assistir Puxa Só depois Gente, ele vai ficando mais bonito ainda, né? Que eu já sujei até na parte de dentro Acho que eu nem tirei a sobra ainda dele Não era nem pra ter pingado lá pra dentro Lindo, né, Fernanda? Eu amei esse laranja Deixa eu secar aqui um pouco Oi, Adriana Tânia Tânia Oi, Erika Obrigada, Erika Também, né, Vilma? Oi, Ivonete Boa noite Não perdeu quase nada Milona, não perdeu nada quase Só colei o papel textura E tô pintando ele agora, tá? Vou passar outra demão nele Porque eu vou passar depois Betume por cima E aí E aí Tô usando papel textura Tô usando papel textura Eu perdi quem foi que perguntou Eu perdi quem foi que perguntou Mas papel textura Colei na minha caixa E agora tô pintando Com esse laranja metálico por cima Ó Vou guardar o que sobrou aqui Enquanto vai secando Lu, compra aí com o... Nauri Ele tá na live, tá? Nauri Jr Ele tem pra vender Oi, Silvia Marta Souza Boa noite Boa noite, Edna Fernandes Deixa eu molhar meu paninho Toda pintada Oi, Vanessa A van tá por aí Gente, vou deixar secando um pouquinho mais aqui E vou pegar Ó Meu papel Com a textura em cima Aqui da caixinha, tá? Papel textura em cima da caixa Aí eu vou usar esse guardanapo aqui, ó Da Fetscraft Tá? Ele é bem bonito Acho que vai combinar bem com laranja esse Ó Passa um pouquinho de cola no dedo Segura a pontinha E abre o guardanapo Tá? Vou tirar só uma lateral Porque eu penso Deixa eu ver aqui Em colocar uma parte dela dentro da caixa depois Deixa eu ver aqui se dá Vou cortar aqui pra eu não fazer Coisa de estragar o resto Oi, Cuca É Não, esse aqui não é com textura não Cuca É isso Ó, papel textura branco E o guardanapo Sem textura Tá? Eu vou aplicar ele em cima do papel textura Só pra ele ficar com a textura do Da caixa Eu vou aplicar com a termolina, tá, gente? Mas quem quiser aplicar Passando a cola gel Botando o saquinho em cima Esfichando Também serve Só preciso saber onde que eu botei Aqui Lindo esse guardanapo, né, gente? Vou usar a termolina aqui nesse caso Pra colar Oi, Pedrina Nossa, Pedrina Fazia muito tempo que eu não te via Ó, gente Eu venho do centro pra fora Passando ele por cima do guardanapo, tá? Sem as películas Oi, Lúcia Boa noite É só pra ele pegar a textura Que tá embaixo Aqui ele não vai ficar muito visível Mas ele Pra vocês, né? Mas quem estivesse olhando aqui Eu vou tentar mostrar na live, tá? Não sei se vai pegar bem Onde ele é estampadinho Ele não aparece tanto Ele aparece mais onde ele é claro mesmo Um branquinho Pode passar a cola gel Quem tá acostumado a fazer com a cola gel E o saquinho em cima O plástico, né? E espichando Eu gosto de passar com o pincel macio E por cima do guardanapo, tá? Ó Dá pra ver, né? E eu usei o branco, gente Já com o fundo branco, tá? Pra poder colar Aplicar o guardanapo Tá dando pra ver aí, né? Ficou muito legal, gente Ué, Sandra Ué, Sandra Como assim? Só passar a termolina, gente Pincel macio Vai facinho Deixa eu pegar uma lixa Pera aí Aqui Não, gente Ainda tá molhado Deixa eu secar lifto Ficou muito legal Aí Ficou muito legal Aí Ficou glycola e Aqui, ó, essa beiradinha, ó, eu tirei um pouquinho, tá vendo, do rosinha? Eu achei que tava seco já ali, e não tava, eu posso vir e botar ele de volta aqui em cima. Acho que eu já sequei demais, mas, vamos lá. Vamos ver se ele vai parar. Acho que a beiradinha parou. Um pouquinho, Marta, mas não muita coisa, não. Minha lixa aqui não tá muito boa. Gente, minhas lixas que não tão prestando. E aí Vamos lá. Espera aí, vou pegar outro. Espera aí, vou pegar outro. Ele é mais molinho pra cortar o papel, tá? Por isso que ele demora um pouquinho mais. Não vai sair igual que tu cortando na beira da caixa, porque tá cortando em cima do papel. Vou tirar isso aqui. Tá cortando em cima do papel. Tá gostando, irmã Gêmea? Oi, Regina Leão. Boa noite. Ó, gente. Vou passar outro ademão aqui, tá? Pra ele aderir bem, ficar bem permeabilizado. E aí depois eu ainda posso passar verniz, tá? Se quiser. É porque eu gosto de passar verniz em cima da termolina, porque eu acho que a termolina sempre fica um pouquinho pegajosa. A meu ver, tá? Então pode passar um... O que vocês quiserem de verniz, né? Um acrílico, um spray. Eu sempre acho que a termolina fica um pouco pegajosa. Prefiro até não secar, mas nesse caso tem que secar pra poder tirar o resto. Apareceu aí, Lua? Voltou aí, não? Mas aqui ficou reconectando. Gente, voltou aí. Oi, Veriza. Vou esperar voltar direitinho, gente, que eu acho que saiu muito, né? Porque ficou reconectando aqui. Tá travando, né? Vou mostrar de novo pra ver. Hã? É? Oi, Nazinha! Oi, Cidália! Tá travando, gente? A mãe tá quietinha, hein? Ok, Alessandra. Obrigada. Tá dando pra ver, gente? Conseguindo enxergar? Oi, tia! Sógrata aí. Ó, e essa parte ficou com dourado, tá? Ó. Ela já... Combinaria bem, tá? Mas eu não vou deixar nesse amarelão, nesse laranja, não. Eu vou passar a betume nela. Depois eu quero botar o guardanapo no fundo. Aí eu vou fazer assim, ó, gente. Pra passar o betume ali... Deixa eu limpar esse potinho aqui. Eu vou passar um verniz antes, tá? Porque quando eu passo o verniz, eu não deixo ficar tão impregnado o meu betume. Ele passa mais fácil, escorrega mais fácil. Não enruga não, Chile! Aí eu vou passar, ó, só um verniz, tá? Depois da pintura, eu vou passar um verniz. Quem quiser passar o betume direto, dá pra passar direto. Só que ele vai ficar mais escuro. E eu não consigo controlar tanto o que eu quero deixar de betume, tá? Então, eu vou passar um verniz. E com o verniz, o betume escorrega um pouco melhor, mas assim. E eu consigo manter o controle dele. Tá? Do que eu quero ou não deixar. Gente, ó, o curso de betume, aula online. Vamos programar aí, 30 reais a aula. Com várias dicas de betume. Peça de betume, vamos fazer na aula. E quem quiser pagar no cartão, também dá. Tá 33. Oi, tia! Tá, Liodete. Vou dar uma secada agora. Gente, a parte de baixo, vamos fazer depois a mesma tonalidade daqui. Só que sem o... A parte do... Da textura, tá? Lúcia, qualquer verniz acrílico, Lúcia. Oi, Rosane e Rosso. Travou, né, Silvana? Tá travando. Ó... Passei, tá? O laranja e passo de volta outra demão do verniz. Ou pode ser goma laca em color também, tá? Quem quiser passar a goma laca em color, também dá pra controlar a cor, o que vai deixar de betume. Tu consegue controlar um pouco mais, assim, o que tu vai deixar, a quantidade, os locais. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, Tânia. Ô, Jurema Féri. Jurema, a gente fez a parte de cima, depois tu assiste, ó. Guardanapo em cima do papel textura. Acho que isso deu. Deixa eu guardar aqui. Gente, vocês vão ver agora o que é esse laranja com betume em cima. Deixa eu baixar meu betume que eu botei aqui. Aí eu vou usar esse aqui, ó, betume da Judéia. Vamos ver se dá pra enxergar aí. Ai, obrigada, Rosane. Gente, tá chegando o lançamento pra mim, ó. Da Full Color. Vou mostrar pra vocês. Sim, Silvana? Tá dando pra ver aí? Zorra! Boa noite, Zorra! Gente, a Zorra esteve lá na loja onde eu trabalho. Comprando, tava comprando umas peças e olhou pela janela e me enxergou. Eu achei tão legal quando eu vi ela parada lá, assim, quietinha. Ó, olhei pra ela e ela disse assim, eeeh! Ficou legal, né? Ah, eu também gostei. Vou deixar ela secar ali sozinha. Depois eu uso um pouquinho de secador nela. Deixa eu pegar... Isso aqui tá sujo. Muito legal ter conhecido a Zorra. Se dá, olha, na parte de pá. Tá travando, né? Tô esperando, tá? Deixa eu mostrar aqui. Gente, voltou aí, será? Tô tirando a sobra do papel. Travou, né, gente? Tô parada aqui esperando. Lúcia, a aula de betume, vou mostrar pra vocês. Ó, a aula de betume. Nós vamos fazer essa caixa aqui e mais uma. Tá? Ó. Essa caixa aqui com betume. Eu já tinha, tá? O curso dela, só que era gravado. Era vídeo. E vamos fazer mais uma. E vamos tirar dúvidas sobre betume. Conversar um pouco... Tá funcionando não, né? Não tá querendo. Pois é, né? Eu tô achando. Vou ter que voltar pro quarto do Luan. Não tá funcionando, gente. E olha que eu demorei pra vir pra cá. A gente melhorou, mudou algumas coisas. E eu pego uma malhinha. Ó, uma malha. Vem e retira, tá? Só dando uma limpada. Pode ser em círculo, como vocês quiserem. Ou só passando. Ó. É, Sandra. Só que a gente aumentou um pouquinho algumas coisas mais. É assim mesmo. Acho que eu vou sair e vou voltar de novo nos dados, né? Porque tu acha que é internet? Eu acho que é internet. Tá, mas acontece. Os dados também não estão... Não estão... Não? Eu acho que é internet no geral. Acho que deve sair uma coisa da cor. É, Maria Luísa. Tô passando betume puro. Tem até pra entrar no... Ó. Vou mostrar de volta. Aí eu venho e retiro com o paninho, tá? Oi, Roberta. Ó. Eu passei esse laranja metálico direto no papel. E aí eu pego o betume da Judéia, desse aqui, ó. Tá? Tô passando aqui, ó. Só vou passando. Hã? Gente, vamos ver se melhora agora. Não. Pode, Ruth? Pode sim, tá? Shirley, vamos ver se melhora. O Luan mudou o negócio lá pra ver se a internet vem mais pra cá. Será que voltou, gente? Toda vez que eu vou passar o betume, o negócio sai, né? Tá de gozação. Ó. Só passa o betume. Aqui eu usei ele direto, tá? Já passei o verniz, como eu falei. Ou uma goma laca incolor. Pra vocês controlarem o quanto que vocês querem tirar. Porque senão ele fixa mais do que... Do que vocês querem que fique, por exemplo. Ó. Esse eu não diluí, gente. Eu tô passando esse betume da Judéia em pasta aqui, ó. Tá? Da Full Color. Tá craquelando a imagem, né? Tá. Vamos ver se volta. Melhorou, Ju? É porque eu acho que ela vai voltando. Como o Luan mudou agora, então vai voltando aos poucos. Vamos ver, né? Oi, Elisa. Boa noite. Ó. Então eu pego o meu betume, passo ele. Gente, se acontecer, por exemplo, de deixar ele muito tempo. Pego uma cera daquelas incolor e passa. Fica lindo com esse laranja, né? Desculpa, Cidale. Eu passei... Ou eu botei a papel textura colado na caixa. Aí eu passei a tinta. Essa aqui, ó. Passei duas de mãos desse laranja metálico. É lindo, 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 gente. Lindo demais ele. Ó. Passei e vim com o betume por cima. Eu acho que agora vai parar, Ju. Ó. Aí vem com o betume por cima. Se vocês quiserem deixar mais, é só recolocar o betume e tirar menos. Tem outras opções, Elisa. Pode usar o betume que vocês tiverem. Aí eu vou dar nesse curso, gente. Quem quiser saber o curso, vamos fazer algumas aulas de betume. Depois eu vou mostrar outras caixas pra vocês, tá? Nas próximas, ó. Uma delas vai ser essa aqui. Que a gente vai fazer. E vamos tirar dúvidas sobre o betume. E aí É, né? Fica bonito. Falei com cola branca. Vou dar uma secada, tá? Eu vou dar secada com secador frio. Tá tudo apontado. Aqui ainda tá molhado. Deixa eu mostrar pra vocês. Oi, Anaíce. Pode, Flávia? Pode, sim. Deixa eu secar a tampa. Pronto, é perigo de eu estragar. Pode, Flávia. Você vê o betume líquido. Você só vai ver o que que ele é. Se ele é... Se ele é... Se ele é... Se ele é solvente. Se ele é solvente. Se ele é a barraça, se é a água. Porque ele é solvente. Eloísa o betume, pode também. Passa o verniz e passa o betume por cima. Tá? Pode também. Ou pode pegar uma esponjinha depois também, dá uma escurecida. Se você quiser mais escuro um pouquinho, pode. Depois de secar bem, vai passar o verniz a mesma coisa, tá? 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 Deixa eu secar um pouco mais. Vamos lá. Oi, Rosângela, Ana Maria, foi feito com papel textura. Essa minha tá quase igual a tua, né, Al? Gostou, André? Isso aqui é papel textura, gente. Eu apliquei o guardanapo em cima do papel textura. Tá? Se vocês quiserem também escurecer, pode, como eu tava perguntando... Gente, agora esqueci já que foi. Acabei, mas não ajuda. Dentro eu vou colocar o mesmo papel. Só na parte de baixo. Já tá molhado. Vou secar um pouco mais. Aqui choveu, né? Em Brasília choveu. Aí tá mais úmido um pouquinho, então demora mais pra secar do que antigamente, né? Quando não tava chovendo. Pro dia do professor, Heloísa, é verdade. Pode sentir, Heloísa, é verdade. Pode sentir, Heloísa, é claro. Vou pegar uma sacola aqui, ó. É, Sônia? Oi, Arthur Valéria. Tudo bom? Gente, eu não sei quem perguntou, mas é papel textura embaixo do relevo. Tá? Papel textura embaixo do relevo. E agora eu vou deixar, ó. Vou deixar essa aqui que ela tá mais fixa. Vou pegar esse lado aqui do meu guardanapo com as películas. Não retira as películas, tá? Tomara, né? Tomara que tenha parado. Vou deixar sem retirar as películas, tá? Vou pegar a goma laca em color. Deixa eu pegar um fotinho aqui. Não sei se está limpo. Foi, Shirley. Só que o meu papel, eu não passei... É... É... Água malaca? Oi, prima! Parabéns, prima! Feliz aniversário atrasado! Eu não esqueci, prima. Só não consegui mandar mensagem ainda. Acredita nisso? Eu não passei o betume porque precisava passar, entendeu? Eu passei porque eu já tinha usado esse papel e eu passei nela toda. Foi por esse motivo que ele já tinha a goma laca. Aliás, betume não. A goma laca indiana já tinha no papel porque eu já tinha passado nele antes. Cadê? Vou pegar esse velhinho aqui que é da minha goma laca. Ó, não tiro as películas, tá? Eu não retiro as películas. Eu venho e passo a goma laca em color no verso. Sem retirar as películas. Gente, vão compartilhando aí pra chamar todo mundo que saiu porque eu tava caindo. Eu uso um pincel velhinho, gente, que eu já tenho pra passar goma laca. Em color, em diânteses, assim, eu já tenho uns velhinhos. Então, eu prefiro passar com eles. Oi, Ana Domingue! Obrigada! Gente, vou deixar secar um pouquinho. Ele seca rápido, tá? Enquanto eu vou mostrando o curso, conversando com vocês. Desculpa, gente, que eu tava com tanta encomenda, né? E a pessoa não botou a máscara pra lixar. Eu fico assim, ó. Pego o pó, dá uma lurdia aqui só. Olha, prima! A Alta tá dando parabéns pra ti. As meninas dando parabéns aí. Porque a pessoa não me deu parabéns no dia certo, né? Deixar enrolado assim. Limpa com lás, tudo bom? A goma laca, gente, vocês vão limpar com álcool, tá? Vou deixar ali no cantinho pra limpar depois. Aí eu pego o pó e fico assim, com alergia. Sinusite, tudo mais. Gente, ó, então o curso que eu tava falando. Nós vamos fazer essa caixa. Semana que vem eu mostro uma outra. Que a gente vai fazer também na aula online. Tá? O valor da aula online com depósito é 30 reais. Quem quiser pagar com cartão é 33. Aí eu mando o link. A pessoa só me chama no privado que eu mando o link pra pessoa fazer o pagamento, tá? Ó. Ah, já tá na descrição, Lua falou, gente. Quem quiser pagar no cartão, já tá na descrição da live, tá? É só sair. Na hora que terminar a live, tá lá em cima. Até parece, ó. Tá, aí quem quiser pagar no cartão, tá aí cima na live, na descrição. Com o link, tá? O pagamento do cartão. A gente vai fazer isso aqui. Vamos conversar sobre o betume. Vamos conversar, falar sobre, dar dicas. Ver como é que coloca, como é que tira, como é que faz o uso do betume, tá? Vários tipos. Quando será? Ótimo, esqueci a data. Quando é a data, Lua? Não pegou. A área que o Lua já vem falar, porque eu esqueci da data, gente. Gente, era uma quinta-feira antes do dia 16 de outubro. Que dia é, Lua? A gente falou aquela hora, esqueci de passar a data. Tá, não, né? Quinta-feira antes do dia 16 de outubro. É, hein? A gente tinha conversado sobre a data. É dia 11, né? De outubro. 11 de outubro, gente. Eu ando com a minha cabeça voando. Esquecida? Ó, 11 de outubro, gente. Já 11. Uma quinta-feira, às 20 horas, tá? Essa é a sua Lua, né? Ele que foi ver lá. A gente anotou lá e esqueceu. 11 de outubro. Tá? Às 20 horas. Só à noite. Porque a Lua chega do cursinho e consegue me ajudar. Tá, deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ter que repintar essa caixa que eu já sujei toda. A parte de dentro, ó, como ele é claro, eu deixei uma parte... Ó, pintei a lateral no bege. Aquele marfim que eu mostrei pra vocês. Ó, marfim. Isso! Obrigadão! Aí, embaixo, eu deixei no claro, tá? No branco antigo que eu já tinha pintado. Que eu vou colocar o guardanapo lá embaixo. Aqui, gente, quem quiser ainda passar verniz, pode passar, tá? Passa nela toda, passa na lateral. Aqui na lateral, vamos botar uma fitinha. E os pezinhos. Os pezinhos, eu não sei. Escolhi esse aqui, vamos ver se pode se dar, vai ficar legal. Ou então, eu vou escolher outro. Hum, acho que fica legal. Ó, o que vocês acham? Com o pé bolinha. É verdade, Sandra! É verdade. Se vai ficar ruim pra vocês, aí vocês vão me falando aí. Se preferem outra data, a gente combina também. É porque já aproveita, né? Feriado. Oi, Fernando! Vou aplicar o guardanapo dentro antes de botar os pezinhos. Gente, o guardanapo, eu passo alguma laca pra endurecer ele, tá? E eu vou poder recortar certinho no tamanho que eu preciso pra dentro. Ó! Agora não tá bem seco. Deixa eu ver aqui. Ó! Até pode se dar, olha. Só que o problema é que fica no dia da live, né? A gente passa pro dia pra terça. Dia 9, tá bom pra vocês na terça? Leo e Felipe, beijos! Gostou do ferro? Que bom! Que bom! Dia 9, então. Que tem feriado, né? E aí? E aí? Tá bom, Rosana, pra você? Vamos ver se precisa tirar um pouquinho mais. Acho que vai tirar mais uma ponta. Gente, ó, aí ele durinho, eu consigo botar ele na parte de dentro, tá? E ali medir certinho o tamanho que eu preciso. Obrigada, Almira! Tá bom pra ver aí, gente? Que eu levantei, né? E aí? E aí? E aí? Acho que aqui em cima vai mais um pouquinho. Vamos ver. Quinta? Ó, gente, aí ele vai ficar assim, ó, dentro. Tá? Só que eu não vou colar ainda. Eu vou botar a cola, tá? Depois. Vou botar um saco plástico em cima e vou espichar. Eu não vou colar porque eu acabei sujando a lateral com a outra tinta, tá, gente? Se não, eu vou acabar estragando o papel também. Mas ele vai ficar assim, ó. Com o papel dentro. Primeira vez, Altamira, pertinho. Eu sou gaúcha, mas moro em Brasília. Tá? Aí dentro ele vai ficar assim. Ó, e a parte de fora assim. Que eu vou colocar a fitinha. Ó, e os pezinhos. Será dia 11, é isso? Eu já esqueci, gente. Deixei as duas películas, Liane. Deixei as duas películas. Tá? Pra poder passar a goma laca. A gente pode tirar as películas. A diferença é que ele guarda na roupa, ele fica quase transparente. Tá? Gostou, Lucuca? Você tá por aí ainda? É, fica legal, né? Ó. Oi, Kelly! Oi, Kelly! Pode também botar no guardanapo, na tampa. Também fica legal. É que aqui, pra esse tamanho, ele ficou menor, né? Mas pode rasgar, cortar ele do mesmo jeito e aplicar na tampa também. Tá? Fica legal também. Passei cuca goma laca em color, sem tirar as películas. Eu vou ter que repintar aqui na lateral, porque a pessoa sujou tudo, né? Eu não tinha passado verniz pra ir limpando. Ó. Tá tudo sujo. Ainda vou tirar aqui as sobrinhas, tá? Naquela hora que sai o sinal, eu tava passando a lixa. Passa a lixa, tira as películas, as sobrinhas que ficaram do papel. Tá? E aí, depois aplica aqui, ó. Pinta, passa verniz, aplica com a cola branca aqui dentro. E aí, finaliza. Pode ser, gente? Eu vou postar ela depois, a foto. Porque eu sujei ela toda por dentro. Não tá valendo a pena eu colar ali, vai estragar o resto. Deixa eu ler aqui, para aí. Ele deixa com as películas, tá? Porque ele fica grossinho. Ele fica durinho. E aí, não fica transparente, tá? E agora, também, ele não sai as películas. Ele tá colado, ele fica um papel só mais durinho. Ó. Ele fica um papel mais durinho, ele fica um só. Você não vai conseguir achar as películas aqui, para retirar. Se você quiser passar sem as películas, também dá. Só que aí, eu digo para o fundo ficar bem clarinho, porque ele fica quase transparente. Tá? O papel com a goma laca só, em color, ele fica quase transparente. Tô, né? A Fetscraft. Sou eu? Tô gripado com o nariz, assim. O negócio é feio, viu? Dá uma sinusite do cão. Eu até cortei aqui um pouquinho menor, para aparecer mais a beiradinha, não vou botar uma fitinha na volta. Ó, Luan. Como é que tu vai fazer a live daqui? O sorteio. Pode, Liane? Pode, sim. É que em cima, pode também. Ó, quem quiser usar, por exemplo, a goma laca para colar aqui, também pode, tá? Porque a goma laca cola. A incolor também serve. Dá para fazer no celular teu? Ou traça o computador? Tu não quer fazer para publicar desde semana, rapaz? Não, agora. Nossa, estou esperando. Obrigada, verdade. Gostaram, gente? Ele, eu gosto para colar embaixo, assim, eu gosto com as películas, tá? A Lua vai trazer o computador, gente. Oi, Ceni. Boa noite, de Petrópolis. Vou pôr uma fita, Maria Luísa. Vou pôr uma fita aqui. Aqui vou colocar fita. Guadalajara, Maria Teresita. O México. Ou eu desmonto o quarto, ou eu desmonto o peixe. O dia é muito bem, tá deixando o peixe aqui. Ó, ou então eu vou fazer no meu quarto. Era só dizer o nome. Ah, não. Tem que fazer aqui mostrando. A Lua tá vindo, gente. Com o computador, né? Já cliquei. Ó, a Lua apertou aí, ó. Eu não sei o que tá escrito. É papel textura em todo, Eliane. Gente, quem tiver interesse pelo curso, me chama no privado. Não acredito. Quem? Dá uma chutadinha. Canatinha. Não. Tá amiga minha. Catita. Amiga muito dele. Não sei. A Veriza. A Veriza tirou. Veriza, mostra aqui. Veriza, você que tirou, tá por aí ainda? Ela vai te matando. Ela vai na mega. Aumenta, não tem como? Não, né? Gente, a Veriza que tirou. Veriza tá por aí? A Veriza é amiga de muito, 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 muito tempo. De criança. A Lua levou a porta, gente. A Lua levou a porta, gente. Veriza, você tá aí? Tirou a caixa, Veriza. Vamos ver se ela vai querer, gente. Eu achei que fosse você, Renatinha. Te juro. A Renatinha, uau. Ele falou, adivinha. Né? Nunca imaginei, Veriza. Ó. Tá, gente. Eu vou finalizar ela depois direitinho. Vou botar a foto, tá? Vou tentar fazer isso hoje ainda. Que agora eu tô no meu ateliê. É mais fácil, gente. De continuar fazendo as coisas, tá? Acho que era tudo, né, Deise? Também pensei nisso. A Catita, olha só. Desde bebê, né, Deise? Ai, gente. Que máximo. Essa daí ficou até eu. Fiquei curiosa pra saber quem era na hora. Não foi dessa vez, né, Linete? Mas a próxima, quem sabe? Gente, vou ver se eu consigo chamar alguém. Porque eu acho que agora a internet funcionou, né? A Lua conseguiu achar o negócio. Deixa eu ver se eu consigo chamar alguém. Tá rindo, né, Linete? Nossa, Laila! Agora que eu vi, não sei se a Laila ainda tá aí. Que horror, Laila. Te cuido. Pois é, né? A gente anda bola, olha. Eu peguei o negócio do... Uma alergia. Deixa eu ver, gente. Como é que eu enxergo aqui o negócio da câmera? Antes aparecia direitinho. Agora não tá aparecendo. Que estranho. Será que é aqui em cima? Deixa eu apertar numa aqui. Beijos, Liane! Jussara! Beijo, beijo! Gente, eu não sei quem é a pessoa. Obrigada, Tamira. Vou colocar a foto depois, gente, pra vocês verem. Gente, não tá aparecendo aqui câmera. Tá aparecendo pra vocês a câmera? Foi dormir, né? A Sanabrito. Que esquisito, gente. Tá aparecendo câmera aqui, não. Não. Agora achei. Vocês tão fugindo da câmera, né? Entendi. Entendi. Vou adicionar uma pessoa aqui. Vamos ver se vai dar. Beijo! Ai, era nisso. Beijo, beijo. Obrigada. Eu vou terminar. Vou ver se eu consigo postar a foto pra vocês agora. Senão vai ficar tarde demais. até eu pintá-la de novo por dentro. É, né, Renatinha? Tá difícil, né? Ficou ótima, né, Deide? Lu achou o negócio. Agora no final, o que que era? Obrigada, Regina. Obrigada, Regina. Ai, meu Deus. Eu esqueci o que que é esse brocô. Cadê a Sandra? Sandra, me chama aí que eu quero saber o que que é esse brocô. que eu esqueci. Por que que não aparece a câmera, gente? Vamos ver se eu conheço. Antes que saia todo mundo. Gostou, Renatinha? Eu vou ter uns presentinhos lá atrás que eu ganhei na Mega, ó. Nossa, Maria... Eu, Mário, tá na hora mesmo, né? Boa noite. Vou finalizar ela bonitinha. E eu vou ver se a Veriza vai querer. Falam que vocês vão usar... Deixa eu achar pra te chamar. Boa noite, Maria Gamar. Descanse bem. Gente, boa noite pra todo mundo. Obrigada a todo mundo que esteve aí. Obrigada aos parceiros que entraram e acompanharam pelo menos um pouquinho aí da live. Obrigada a todo mundo, tá? Beijão. Boa noite. Ó, quem tiver interesse no curso, me chama no privado, tá? Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí